Olá, eu sou o Ed. Já se passou um bom tempo desde a nossa última invasão. Chegaram novas pessoas no clã, algumas se foram, cada um acaba escolhendo o seu destino ao longo dessa jornada. Porém, felizmente o clã vem crescendo. Como é perceptível, um carro não é mais suficiente. Então, o nosso objetivo principal hoje é ir até uma base inimiga e tentar a sorte de encontrar um carro, para que assim, digamos, seja uma maneira mais adequada de dividir as tarefas aqui da guilda. E assim, conseguimos identificar uma base bem distante daqui, através de algumas informações, e tudo indica que possa ser que tenha um veículo. Estou curioso para saber o que vai acontecer nesse dia. Convido você a participar dessa jornada. Vem comigo, que as coisas começam mais ou menos assim. Armagedon, você está indo para trás. Não está, não está tudo parado. Ah, beleza, vamos lá. Ui, Zika. Está esperado, Zika. Lá na safe, lá, não tem chave de fenda, não. Eu tenho um 28 aqui, de 40. Música, fica de lado, que nem eu estou assim. Não, eu uso isso em preenção, mas aqui. Cadê o Figo? Está bastante zoom. Entre C1, C2, D2 e C1. É muito perto, velho. C3. 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 Vai para uma cidade do Pinhezú, vindo aqui para Matalota. Vai, ô, pô. Vamos. É, eu daqui a pouco estou aí, cara. Já estou entrando no D1. Onde está a base? Espera aí. Ó, Cid, vem, vem ter a estrada branca, que fica mais ou menos a meio do D1. Estás a ver a estrada branca? Vai subindo lá para cima, para a direita? Não. Já que tu vai para C2, vai lá no bunker e que seja um robô. É verdade, velho. Desce, desce, vai ali aqui, ó. No D2 tem um bunker ali em cima, ó. Vamos lá. E assim chegamos. Essa era a parte crucial da missão. Muito complicado. Qualquer momento poderíamos ser avistado ou até mesmo cair numa emboscada. Porém, com muita cautela, fizemos uma pequena varredura e seguimos adiante para que fosse possível chamar o restante do grupo. E assim seguimos a nossa missão. De um, pode ser um bicho, um bicho, um bicho. Já vai liberar alguma coisa. Tô de bola, galera. Primeira parte aqui conseguimos. Raido aí? Raido. Já. Quebrar a shelter deles aqui, ó. Tem uma shelter deles. Alguém está com o machado para destruir as árvores que estão na frente? Ô, meu, tem? Quer dar uma foto para construir aqui essa torre? Boa, não tinha bandeira não aqui em cima. Por que eu quero fazer uma torre aí, ô? Ah, dá para ver lá em cima. Dá para ver bem da base. É melhor fazer logo perto da base dele que ele já atira e todo mundo pior dele. Ah, perto não dá, né? Deixa eu falar uma coisa. Toma, toma sim. Se tu atirar, ela varar a parede e tu destrói. Traz o carro aqui, só chegou. Quer ver? Vamos atirar nessa parede aqui. Na bandeira. Na bandeira, é isso. Ela toma dano. Onde é que está a bandeira? Não dá dano, né? Se atualizaram com o hotfix, mas antes quebravam, né? Bem, pelas construções que dá para fazer ao redor da base deles, eu acredito que tínhamos lá na esquina mesmo. Ali é o carro, ali é o carro. Olha esse que tinha. Eu sei que ia me dar uma punida. E alto. Olha, como vai tocar aqui, eu solto lá para o menos. Não é assim o carro, mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu olhar ali. Deixa eu olhar. Pera aí, para aí, todo mundo. Mano, que labirinto que os caras fizeram ali, velho. Ó, Pud, eu tenho uma ideia. Por cima do carro, tu vem de ré e eu saio correndo e pulo lá dentro. Vai me relacionar, entendeu? A maneira que encontramos para pular no território inimigo Foi utilizando o veículo Nossa Portuga ficou encarregada De fazer o grande salto Com sucesso, diga-se de passagem Porém A parte mais difícil ainda estava por vir Que era o acesso à bandeira Essa base, sem sombra de dúvida Foi a mais difícil que encontramos até hoje Galera, vocês não vão acreditar Dois dos nossos Espararam no Shotgun o tempo todo Foi mais de 400 disparos De cada um deles Para derrubar os dois portões Mesmo assim, não era o suficiente Para o clã invadir a base Então o Portuga De uma maneira Muito inteligente Resolveu fazer Um salto audacioso E dessa maneira Encontrar a bandeira inimiga Para quem não sabe Se você conseguir Acessar essa bandeira E destruí-la E colocar uma sua Tudo que foi construído Será seu Então Isso passou a ser o mais importante Da nossa missão Chegar até a bandeira E colocar a nossa Depois que destruir A do inimigo E assim Seguir adiante com o plano Era levar o veículo Para nossa surpresa Não tinha um veículo aqui Tinha dois Era mais que necessário Era exatamente O que precisávamos O que precisávamos Ainda não tinha um veículo O que precisávamos O que precisávamos O que precisávamos O que precisávamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo parecia tranquilo Conseguimos acessar a base No momento não tinha ninguém lá dentro Conseguimos avistar os veículos Muita munição Muito colete, muitas armas Enfim, sem sombra de dúvida Era a melhor base que nós já tínhamos invadido Leva o material pra dentro E por algum segundo relaxamos E aí foi onde sofremos o ataque Literalmente foi tenso Esse momento foi a parte mais Complicada da missão A chegada dos inimigos Eles queriam de volta o que era deles Tivemos que bater de frente Pessoas pelo menos na hora De destruir a sentinela Se morrer não pode voltar Não, tô falando pra tentar Fazer o menino no lugar Ah tá, outra coisa Então pede pra ele dar o Steam 64 Não é certeza, tá E nada, os caras não divulgou nada sobre isso Sim, vai ter uma atualização aí Pra corrigir isso aí Só não sabe quando Reza a lenda Que amanhã né O gato Boa viu mano Só reparar, só reparar É pra onde já é 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 O que que é isso Parecia Que era sonho Mas conseguimos Mais uma vez Com o êxito Concluir a missão Dessa vez era trazer Um carro a mais né Porém conseguimos Mais dois E assim Chegamos com segurança E guardamos todos os veículos E tudo que tinha nele Cara Foi muito bom O dia de hoje O melhor carro tá feito Oә Que�� É para onde já é Art